Hoje vamos à escolha da transformação, você deve escolher ser transformado, escolha então mudar de vida, escolha não ficar como você está. Todos aqui podem mudar e mudar para melhor, diga, eu posso mudar e mudar para melhor. Não tem um marido aqui que é um marido tão bom que não possa ser um marido melhor. Não tem nenhuma pessoa aqui que não possa decidir mudar e mudar para melhor. Nós vamos ao livro do Gênesis, abra sua Bíblia e deixe aberta, nós vamos fazer várias referências ali por volta do capítulo 32. Hoje vamos falar de decisões para mudança, transformação de vida, que tem mais a ver com as suas próprias escolhas e decisões do que com Deus e com os outros. Esta palavra tem tudo a ver com o processo de cura na sua vida. Somos mais responsáveis pela nossa própria cura do que podemos imaginar. Vamos ao começo das escrituras e vamos ver a história dos patriarcas. A história de Abraão, quero rapidamente fazer uma síntese aqui porque de Abraão que teve o seu filho Isaac e esse filho da promessa Isaac gerou dois filhos principais. Também Abraão, ele também gerou Ismael, que é filho de toda a linhagem dos que foram para a linhagem da filha da escrava, que também hoje nós sabemos foi feito até testes DNA com o povo árabe em geral, com os judeus. E eles têm uma linhagem paterna, eles são filhos do mesmo pai, mostrando que todos são filhos de Abraão. Uns vêm como filhos de Abraão e aí para a linhagem de Isaac, o filho da promessa, que é o filho com Sara e depois o filho da escrava, que é Ismael com a sua mãe H, a filha da escrava. Mas são de uma mesma família. Mas Abraão, ele morre com 75 anos. O filho da escrava H, Ismael, em Gênesis 25, verso 18, diz que ele ficou vagando pelo deserto e em Gênesis 25 diz que ele nunca teve paz com seus irmãos. Porque você sabe que as crises familiares entre este povo não é só entre o povo não judeu do Oriente Médio e o povo judeu. Não, eles têm conflito entre eles mesmos. E isso está em Gênesis capítulo de número 25, que diz lá no verso 18 que ele viveu em hostilidade contra todos os seus irmãos. E isso continua até o dia de hoje. Mas na linhagem de Abraão, que gerou Isaac, com 40 anos casou-se com Rebeca. Rebeca era estéreo, também como era estéreo Sara. E houve um milagre por meio da oração. Oração gera milagres. E nasceu os gêmeos. Esaú e Isaac. Primeiro nasceu Esaú e depois nasceu Isaac. Jacó, perdão. Primeiro Esaú e depois Jacó. Jacó trapaceou. E ele ganhou um nome, que o seu nome veio ser sua declaração de fé. Ele se tornou um trapaceador, porque trapaceou mentindo para o seu pai e roubando algo que não pertencia do seu irmão. E teve apoio para isso, o apoio de Rebeca. Ganhou a bênção da primogenitura. Gênesis capítulo 27, 36. Então Jacó o enganador. Esaú guardou rancor de Jacó. E fruto desta realidade, Jacó teve que fugir com medo de Esaú matá-lo. E para cumprir também aquilo que havia orientado que os filhos de Abraão não deveriam casar com filhas e filhos cananitas. Então eles vão lá na terra da Mesopotâmia, porque de lá que veio Abraão. E ele então vai, Jacó vai buscar a sua mulher lá. Rebeca então faz ali o meio de campo. Bom, já que está fugindo de Esaú, vai lá e vai buscar na casa de Labão as filhas. E você conhece a história. Labão, irmão de Rebeca, vivia lá na Mesopotâmia, em Padam Arã. E ele então de cara tem que trabalhar muito para ter a sua esposa. Primeiro casa-se com Lia e depois casa-se com Raquel. Porque havia uma orientação, como está em Gênesis 28, verso 1. Não se case com uma mulher cananita. Aí ele casa com Lia, ele queria Raquel. Mas não deu. Aí então depois ele consegue casar com Raquel. Mas Deus também tem senso de humor. Pelo jeito, Lia era mais feia, mas era fértil. Raquel era mais bonita, mas era estéreo. Então às vezes você pensa que você vai brincar com Deus. Mas Deus sempre ganha de você. Deus sempre ganha. Jacó então tem uma experiência. E vamos trabalhar dentro deste contexto aqui. Uma experiência com Deus. Em Gênesis 28, verso 17. Num lugar que ele dá o nome de Betel. Casa de Deus. E Jacó volta para Canaã. Um homem que cresce e prospera. Tem ali aquele episódio das cabras. Que Deus insiste em abençoar Jacó. Em meio de uma situação de intriga familiar. Deus faz Jacó prosperar e o abençoar tremendamente. Jacó então filho de Isaac e Rebeca. Irmão gêmeo de Esaú. Neto de Abraão. Sua história ocupa 25 capítulos do livro do Gênesis. Sob a sua vida Deus deu a descendência. Os doze tribos de Israel. Porque filhos das esposas Li e Raquel. E suas duas concubinas. Bila e Zilpa. Ele teria doze filhos. Que se tornaram os líderes das doze tribos de Israel. A saber Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Isaacá, Zebulon, José e Benjamim. A única filha de Iná. Por ser uma sociedade patriarcal. Ela não ganha o direito de uma tribo. E também os levitas. Por serem aqueles que iriam viver da adoração. E por isso a linhagem de sacerdotes vem da tribo de Levi. E dentro dessa história, desse contexto. Gênesis 32. Leia comigo. 24 a 29. Nós vamos tirar daqui alguns princípios. Leia comigo princípios. Porque queridos. Se nós não lermos a Bíblia. Abrimos o livro do Gênesis. Capítulo 32. E ao lermos a história dos patriarcas. Que fala do grande Abraão. Do seu filho da promessa Isaac. E do filho deste filho. Que é Jacó. Que foi tocado por Deus. E transformado. Se não trouxermos isso. Para São José dos Campos. No mês de julho. E trazermos isso para a nossa vida hoje. O que esta palavra pode nos curar? A Bíblia ela é viva. Ela é rema. Porque nós pegamos o texto do passado. E trazemos para o hoje. E se revela como palavra viva para nós. A Bíblia ela contém história. Mas a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro de revelação. E esta revelação traz para nós princípios. Para aplicarmos as nossas vidas hoje. E temos as nossas vidas transformadas. E nesta história que Deus revela. A Abraão. Ao seu filho Isaac. Ao seu filho Jacó. Aos patriarcas de Israel. Vamos tirar aqui cinco princípios. Em especial na vida de Jacó. Que se transformam em Israel. Para nossas vidas hoje. Diz assim então. Quando ele está fugindo de Esaú. Seu irmão. Com quatrocentos homens. E ele atravessa o rio Jordão. Ficando ele só. Lutava ele com um homem. Até o romper do dia. Esse homem era um anjo. Vendo que este não podia com ele. Tocou a articulação da coxa. Deslocou a junta da coxa de Jacó. E por isso até hoje. Os judeus não comem. Esta parte da junção. Da coxa com o quadril. De nenhum animal. De nenhum cordeiro. De nenhum boi. Por causa desse sinal profético. E disse ele. Não te deixarei ir. Se não me abençoares. Perguntou. Pois como te chama? Ele respondeu Jacó. Então disse. Já não te chamará Jacó. E sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus. E os homens. E prevaleceste. Tornou Jacó. Dize. Rogo-te. Como te chamas? Respondeu ele. Por que te perguntas pelo meu nome? E o abençoo ali. Que o Senhor aplique esta palavra. No meu e no seu coração. Jacó retorna. A terra. Dos seus pais. Lá ele fica. Com 60 anos. Ele vai para lá com 40. Fica 20. E ele volta de Pedã Arã. E ele recomeça. A sua vida. Quando ele está de volta. Na sua terra. O seu irmão. Que ele tinha trapaceado. Quer matá-lo. E vem em cima dele. Com 400 homens. E dentro desse contexto de história. Vamos tirar aqui. Cinco princípios. A escolha da transformação. Cinco fases de Deus. Para nos mudar. Gênesis 35.10. Diz assim. Seu nome é Jacó. Mas você não será mais chamado Jacó. Será Israel. Assim. Deu-lhe o nome. De Israel. E por isso. Como ele é o pai das doze tribos. E passou a ser chamado Israel. E uma destas doze tribos. Se chamava Judá. A tribo de Judá. O povo judeu. Da tribo de Judá. Fundou a nação de Israel. Que hoje conhecemos como Estado de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa. Não vá atrás das notícias que falam sobre Israel na TV. Israel está nas escrituras. Há uma linhagem de fé. De Abraão. De Isaac. E de Jacó. Que foi mudado para Israel. E desta raiz. De Jacó a Israel. Nasce as doze tribos. E uma destas tribos. É a tribo de Judá. E essa tribo de Judá. Gera este povo. Que está disperso por toda a terra. Mas é o povo. Chamado de Deus. Ore. Por este povo. E você vai estar orando. Por um povo a quem Deus tem. Um amor todo especial. Podem ser de dura serviço. Mas é um povo que Deus ama. E Deus tem um propósito. O ódio. A inveja. Do mundo. Para com Israel. Você só explica. Dentro de uma perspectiva espiritual. Não tem outra. É um povo pequeno. Em Israel. Não tem muita água. Não tem petróleo. Você percorre o país. De 500 quilômetros de norte a sul. Metade do país é deserto. Mas o deserto floresceu. E tudo que planta. Dá lá. Até banana. Dá em Israel. Porque há uma promessa. É um povo da promessa. E que Deus tem planos. Para a vida dele. É um povo próspero. Um povo abençoado. Que Deus tem um chamado. E como é povo de Deus. Quem vai tratar. É o Senhor. Porque não só hoje. Eles as vezes se desviam do que Deus fala. Mas já nos tempos bíblicos. Quando eles acertavam no centro da vontade de Deus. Prosperavam. Avançavam. E ganhavam todas as guerras. Quando eles gerenciavam. E ficavam longe de Deus. Perdiam. Assim é até os dias de hoje. E nós somos descendentes desse povo. Porque nós somos o novo Israel. Porque Jesus. Ele vem desta mesma linhagem. Jesus vem de Abraão. De Isaac. De Jacó. De José. De Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Da raiz de Davi. Somos também o seu povo. A igreja é descendência deste povo. Amém? Então. Cuidado com o que o mundo. Ignorante no seu pecado. Que não conhece a palavra de Deus. Que não conhece as escrituras. Fala muita coisa. Mas. Sobre eles estão trazendo juízo. C.S. Lewis disse o seguinte. Cada vez que você faz a opção. Está transformando a sua essência em alguma coisa. Um pouco diferente do que era antes. Cada vez que você faz uma opção de ser mudado. De ser transformado. Você está dizendo. Eu não quero ser mais o velho Carlito. Não importa que eu tinha um temperamento. Eu quero mudá-lo. Porque em Cristo eu posso mudar. Transformar-se. Buscar ser uma pessoa melhor. É o imperativo de Deus para todos nós. No livro Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis. Esse escritor britânico. Irlandês. Ele escreveu. Como ninguém para as crianças. Ele escreveu as crônicas de Nárnia. Ele disse o seguinte. Nesse livro de discipulado. Preste atenção. Quando Cristo disse. Sede perfeito. Ele quis dizer isso mesmo. Ele quis dizer. Que temos que entrar no tratamento completo. Pode ser duro. Para um ovo. Se transformar em um pássaro. Mas seria uma visão. Devera divertida. E muito mais difícil. Tentar voar. Enquanto. Ainda. Um ovo. Hoje. Nós somos como ovos. Mas você não pode se contentar. Em ser um ovo comum. Ainda que decente. Você tem que se libertar. Da casca. Por quê? Ou sua casca se rompe. Ou você apodrece. Ou a sua casca se rompe. Ou você apodrece. Diz C.S. Lewis. Tem gente que insiste em não crescer. Quer continuar. Ser uma pessoa pequena. Meus irmãos. Isso acontece na vida espiritual. E na sociedade em geral. O Brasil. É um país maravilhoso. Aqui nós temos a décima economia mundial. Cheio de oportunidades. Aqui temos um clima maravilhoso. Tudo que planta dá. É um país livre. Completamente. Nós não precisamos de coisa paternalista. Nós não precisamos de bolsa disso. Bolsa daquilo. Bolsa daquilo outro. Nós precisamos de políticos que não roubem. E nós precisamos de um povo que saiba votar. E saiba trabalhar. Não precisamos de paternalismo. De nada. A melhor forma de dar dignidade para as pessoas é dar emprego. Porque emprego gera liberdade, autonomia e pessoas livres. Pessoas com escolhas. Quanto mais o Estado for maior, mais dependente do Estado são as pessoas. O melhor programa social chama-se emprego. Porque ele empodera as pessoas. Ele dá poder de escolha, de decisão. Nós temos que orar para que o Estado seja pequeno. O povo seja trabalhador, saiba cobrar, saiba votar. E a gente tenha um Estado de pessoas empoderadas, livres. Pessoas que saibam ir e vir com responsabilidade. Pessoas que saiam de dentro do seu ovo. Em nenhum lugar do mundo onde o Estado é grande, deu certo. Vai ver aonde o Estado é grande, se deu certo. Vai ver o que está acontecendo na Venezuela. Vai ver o que está acontecendo em Cuba. Vai ver o que está acontecendo até na China, que abriu o capital. Abriu o capital, mas não tem liberdade. As pessoas não podem votar. As pessoas não podem escolher. As pessoas não podem nem dizer quantos filhos querem ter. Um país como o nosso é maravilhoso. Mas nós precisamos querer crescer. Você não pode ficar dependente das pessoas, nem ser codependente. Decisões na sua vida de romper, de avançar, de crescer. De gostar de trabalhar, de gostar de ser uma pessoa boa. De receber, de também compartilhar. Saia do seu ovo. Muitas das suas doenças têm a ver com sentir vítima, sentir menor, sentir pequeno. Achar que as pessoas estão te devendo alguma coisa. Se empodere, fique autônomo. Seja livre para poder ajudar. E não fique dependente e pequeno só para receber ajuda das pessoas. Porque uma cesta básica pode sanear um pouco de fome na hora. Mas não transforma, não muda a vida das pessoas. Sabe por que nós pegamos aquela casa lá no centro? Para também dar um exemplo. Porque tem mais de 400 igrejas evangélicas na cidade. Outras igrejas podem fazer o mesmo com outras regiões de Cracolândia que tem em São José dos Campos. Nós não vamos ficar lá, mesmo com boa vontade, levando sopinha no ambiente onde as pessoas estão morrendo de sarna. Onde as pessoas estão morrendo com todo tipo de doença. Porque uma sopa paternalista não vai resolver. Nós queremos ver as pessoas livres daquilo lá. Com emprego, com saúde, com dignidade. Meu irmão, você não vai mudar a vida de ninguém. Dando uma esmola na beira de um sinal para uma pessoa que está drogada. Porque sabe o que ele pega aquela esmola? Ele vai infelizmente morar num lugar como aquele. Que você precisava de ver quando a gente foi lá. Eu não quero ser responsável em manter pessoas naquele lugar. Porque aquele lugar não eleva as pessoas. Aquele lugar faz as pessoas ficarem mais doentes ainda. Nós precisamos, nós temos um evangelho livre que pode empoderar as pessoas. E para isso, para que você seja curado, faça a escolha de transformação na sua vida. O que pode te elevar, te levar para um outro nível. A primeira coisa, superar os conflitos com seus familiares. Supere os conflitos com seus familiares. Faça como Jacó. Jacó, ele teve a sua vida familiar mudada. Estava um embrólio só. Ele foi o trapaceador. Foi o trapaceador. Junto com a sua mãe, mentiu para o seu pai. Roubou o direito de primogenitura com o seu irmão Esaú. Não era dele, mas ele foi lá e comprou. E isso gerou problemas para Jacó. Depois, teve que fugir. Viver fugindo. Depois, tinha quatrocentos homens de Saúl junto para matá-lo. Mas chega um dia que ele quer mudar de vida. Se você não resolver os problemas de família, isso vai ser uma bola de aço nos seus pés. Veja bem. Capítulo 31 de Gênesis, verso 1 e 2. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo. Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha. E juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Quando Jacó chegou lá, enviado por Rebeca, ele não tinha nada. Ele voltou para a região de Abraão. Lá para a região da Mesopotâmia, de Pedão Arã. Não tinha nada. Mas ele era trabalhador, ele era dedicado. Ele era focado. Olha, para casar com Lia eu tenho que trabalhar, então eu trabalho. Para trabalhar com Raquel eu tenho que trabalhar, eu trabalho. Ele prosperou. Ele não só prosperou, como também prosperou outras pessoas. O problema é que quando você prospera, você gera inveja. Inclusive na sua família. Inclusive na sua família. E aí os filhos de Labão começou a ter inveja de Jacó. E aí diz o texto que Jacó já percebia que Labão não era o mesmo. Que os filhos de Labão não eram o mesmo. Relacionamentos começaram a se deteriorar. Quem aqui já passou pela experiência de estar bem com os familiares e depois por um motivo, ou talvez foi por um motivo financeiro, talvez por um motivo de uma briga, alguma coisa, alguma coisa mal resolvida, e teve problemas com algum parente? Quem já teve algum problema com parente? Levanta a mão. Bom, todo mundo, né? Acho que tem uma meia dúzia ali que não está sendo tão sincero. Mas... Todo mundo tem, gente. Eu sei do que estou falando porque eu também tenho parente. Ué, e aquele cunhado seu? Né? Que liga lá. Quando liga, você já pergunta. Quanto é que você quer? Né? Então você tem que resolver, superar. E Gênesis 32, versos 6 e 7. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram, fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens, e Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Jacó ficou com medo? Sim. Mas ele ficou com medo também pelas suas esposas, pelos seus filhos e parentes. Relacionamentos que foram se deteriorando. Talvez você tenha relacionamentos que foram se deteriorando com tios, primos, irmãos, pais, conges. Meu irmão, você não vai viver uma vida plena se você não resolver os problemas que você tem dentro de casa. Porque a sua casa é o seu porto seguro. Se você tem um problema com a sua mulher, você tem que resolver. Se você tem um problema com o seu marido, você tem que resolver. E é face a face, conversa e conversa. Não tem outro jeito. Porque você vai viver sempre com uma bola nos pés. Para você avançar, para você viver uma vida plena. Decida escolher mudar. E hoje a escolha da mudança começa por restaurar relacionamentos familiares. Resolva todas as pendências familiares em nome de Jesus. Reconheça, chame, converse, vai um de cada vez. Mas relacionamentos que vão se deteriorando, não vão resolver por si. Daqui um ano vão estar pior. Então você precisa agir para resolver hoje. Talvez na história da sua vida você foi deixando um rastro de gente quebrada, ressentida e mal resolvida. É tempo de voltar atrás e resolver isso em nome de Jesus. Eu sei que relacionamentos familiares são complicados. Parentes, às vezes, só percebem um lado. E por vezes, por você ser bem resolvido e também bem sucedido, isso já é uma ofensa pessoal. Então não espere que eles mudem. Muda você. Você vai esperar que os outros mudem ou você vai decidir mudar? Jacó se voltou para o Senhor e ele decidiu mudar. Gênesis 32, verso 9 e 11. Veja aí. Verso 9 e 11, Gênesis 32. Então Jacó orou. Lê comigo. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes e eu farei prosperar. Não sou digno de toda bondade e lealdade que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Exaú, porque tenho medo que ele venha me atacar, tanto a mim, as mães e as crianças. Ele temia pela vida de Lia, pela vida de Raquel, pelas crianças. Ele estava seguro que ele estava no centro da vontade de Deus. Deus disse, Jacó volte para a Mesopotâmia, volte para Pedarã e lá você vai ter uma família. Jacó fez isso. Atravessou o Rio Jordão, entre a terra de Israel e a terra dos Edomitas, ali no Rio Jordão, atual Jordânia, e prosseguiu até a Mesopotâmia. E ele fez isso porque Deus mandou, está escrito aqui. Então ele estava convicto. O Senhor me fez voltar à terra dos meus pais. Ele voltou para a terra de Arã, lá na região da Mesopotâmia, terra do pai Abraão. Ele estava fazendo o que Deus mandou. E aí ele enfrentou essa dificuldade. Mas o Senhor disse, eu te fiz ir para lá. Você obedeceu. E aí ele reconhece, o Senhor me deu muito mais. Ele foi para lá e ele só tinha um cajado. Agora ele tem caravanas, ele tem animais, ele tem criados. Ele tem muita prosperidade. Está bem resolvido com a sua família e os seus irmãos. É curador, é libertador, é restaurador, é empoderador. Escolha da realidade. Perceba que você não é Deus. Admita que você é impotente para controlar a sua tendência de fazer coisa errada. E a sua vida sem ele está fora de controle. Então que em nome de Jesus, hoje, você faça a escolha de cura. A escolha da mudança, da transformação. E esta escolha passa para você colocar em ordem os seus problemas familiares. Os seus desajustes familiares. Com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus parentes. Resolver e deitar o sono dos justos. Comece vencendo o orgulho. Você indo atrás, você pedindo perdão. E peça ajuda de Deus. Jacó, ele não podia por si mesmo. Então diz o texto aqui, Gênes 32, 9. Então Jacó orou. Vamos fazer o mesmo. Se você não pode por si mesmo, ore a Deus. Para Deus te capacitar, você vencer o orgulho. Você vencer todas as barreiras. Segunda coisa. Resolver suas crises pessoais com Deus. Isso também pode ser uma grande bola no pé da sua vida. Uma bola de aço. Então você escolhe a transformação. Arruma a sua vida familiar. Mas também acerte suas arestas com Deus. Tem gente projetando em Deus todas as suas crises. Deus te ama. Deus quer te dar sim. Você não pode projetar em Deus os seus problemas. E Jacó então foi lutar com o anjo de Deus. Diz os versos 23 a 25 de Gênes 32. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro. Fez também passar com tudo o que possuía. Depois que passou com tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho num vale chamado Vale de Jaboque. Então veio um anjo e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo. Tocou na articulação da coxa de Jacó. De forma que deslocou a coxa enquanto que ele lutava. Ficou ali um sinal. Jacó lutou com perseverança. Você pode discutir com Deus. Você pode saber que no final ele vai ganhar. Mas você pode discutir com ele. Você pode discutir com ele. Abre o seu coração. Fala o que está doendo. Fala que você não entende. Fala que você não aceite. Pega um travesseiro e soca o travesseiro. Preferência faça isso no teu quarto sozinho. Que senão alguém pode passar e falar assim. Próximo passo já está jogando pedra. Resolva os seus problemas com Deus. Jacó pegou o anjo. Agarrou o anjo. E não quis soltar. E só soltou quando ele foi abençoado. Lute com Deus. Senhor. Eu não vou parar de jejuar. Eu não vou parar de orar. Eu vou continuar. Eu vou ficar com os senhores. Foi profetizado. Oséias 12.3. No ventre da mãe segurou o calcanhar do irmão. Como homem lutou com Deus. Referindo-se a quem? A Jacó. Que na hora de nascer segurou. Esaú segurou o calcanhar. Ele segurou o calcanhar do seu irmão. Jacó segurou o calcanhar de Esaú. E depois. Esse mesmo Jacó. Que luta com seu irmão. Na hora de nascer. Agora luta com Deus. Lá em. No vale de Jaboque. Resolva suas crises com Deus. E com certeza sua vida vai ser transformada. Creia sinceramente que Deus existe. Que Ele se importa com você. E que Ele tem poder para ajudar. E recuperar a sua vida. Você não pode guardar nenhuma raiva. E revolta com Deus. Porque você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Culpar Deus. Ignorar a presença de Deus. Você vai ficar mais doente. Tem gente que pergunta. Onde Deus estava nesse acidente. Que seifou a vida de alguns jovens. Primeiro que Deus estava lá. Poupando a vida de seis jovens. Que não morreram. Porque o acidente foi tão grave. Tão sério. Que poderia ter morrido os oito. Segundo. Deus estava lá. No bombeiro que socorreu. No enfermeiro que atendeu. No médico que operou. Na igreja que visitou. Nas pessoas que foram lá abraçar. Por quê? Porque Deus se manifesta em meio a dor. Não vamos culpar Deus. Pelas nossas escolhas erradas. Não vamos culpar Deus. Pelas coisas que teríamos que fazer. Da maneira correta. Quando você entende. Que Deus é o seu melhor amigo. Você se ajusta a Ele. E deixa Ele guiar a sua vida transformada. Terceiro princípio. Assumir um compromisso de mudança pessoal com Deus. Então você arruma a sua casa. Você arruma a sua relação com Deus. E você assume um compromisso com Ele. Que você vai viver uma vida de mudança pessoal. Então o homem disse. Deixe-me ir. Pois já desaponta o dia. Mas Jacó respondeu. Não te deixarei ir. Até que me abençoe. Escolha ficar comprometido com o Senhor. Eu não vou deixar de orar. E jejuar. Até que eu cresça na fé. Eu não vou deixar. De viver uma vida plena. Tem gente que quer vida cristã. Com varinha de condão gospel. Ele quer entrar no gabinete do pastor. Receber uma oração forte. E sair dali com a vida transformada. Não funciona assim. Um processo de uma alvorada da vitória. É pedagógico e terapêutico. Isso tem mais a ver comigo do que com Deus. Claro que Deus pode responder tudo. De uma hora para outra. Mas Deus sempre nos convida a um relacionamento pessoal de amor. Pode pegar a Bíblia inteira. E listar todos os milagres. Deus faz o impossível. Mas a parte do homem o homem faz. Ele transforma água em vinho. Mas quem enche de água as talhas é o homem. Ele tira Lázaro. Mas quem tira a pedra são os homens. Deus faz o impossível. Mas Ele chama o homem para se relacionar com Ele. Então assuma um compromisso pessoal com Ele. De oferecer a sua vida a Ele. Como diz Romano 6, 13. Não ofereçam os membros de vocês ao pecado. Como instrumento de justiça. Mas ofereçam a Deus. Isso é adoração. A sua sexualidade não é para ser profanada. A sua sexualidade é para ser santificada. Um tempo atrás eu estava aqui em São José. E um médico. Eu estava acompanhando ele. E evangelizando. E ele ficou possuído por espíritos imundos algumas vezes. Eles se manifestaram algumas vezes. E depois de um processo de libertação. Numa das vezes. Esse homem não era crente. Ele estava chegando para a igreja. Eu fui perguntar a ele qual era a história dele. Porque o demônio que se manifestava nele era a pomba gira. E eu fui perguntar por quê. Porque tem uma história. Tem alguma coisa. E ele foi me contar a história. Ele era muito pobre. E ele queria ser médico. E ele não tinha dinheiro. E ele, durante os seis anos dele de medicina. Ele fez trabalhos. Ele ia, conversava com os líderes dessas religiões afros. E orientava ele. Olha, você dá um batom vermelho. Você dá uma peça infantil de lingerie. Uma roupa. Uma peça de cima. Uma peça de baixo. E ele ia. Comprava isso. Botava em papel de presente. E oferecia a entidade. Roupas íntimas. Batons. E coisas. E oferendas para essa entidade. O que aconteceu? Ele entregou a sua vida a essa entidade. Quando ele passou. E concluiu o seu curso. Na cabeça dele. Quem deu aquele curso para ele. Foi aquela entidade. E mesmo depois de formado. Ele continuava dando presente. E o que acontece? Quando ele se manifestava. Era essa entidade a quem ele serviu. Que se manifestava na vida dele. Então. As pessoas. Também fazem escolhas. Se Jesus. Não for o seu caminho. A sua vida se torna num descaminho. Porque Jesus é o caminho. A verdade e a vida. Qualquer atalho. Mais fácil. Vai ser de dor. Lá na frente. Então. Assuma o compromisso com ele. Salmo 34 verso 8 diz. Provem e vejam. Que o Senhor é bom. Como feliz é o homem. Que nele se refugia. Ele convida você para prová-lo. Quarto. Decidir manter-se limpo. Depois do confronto com Deus. Você resolve as suas questões familiares. Você resolve as suas questões pessoais. De briga com Deus. Você assume um compromisso de mudança. Você é limpo por ele. Mas aí você tem que assumir um compromisso. De que vai ficar limpo. Você não é um porco. Para ser lavado. E depois voltar para o chiqueiro. Voltar para a imundice. Você é um filho de Deus. Então mantenha-se limpo. Depois do confronto com Deus. Deus te confronta. Porque ele te ama. O agricultor. Ele poda. A videira. Não é para prejudicar a videira. É para que ela dê mais fruto. Para que ela fique mais forte. Gênesis 32 verso 27 diz. O homem perguntou. Qual é o seu nome? Jacó. Respondeu ele. O anjo não sabia o nome dele? Claro que sabia. Mas perguntou para quê? Porque quando ele falou Jacó. É porque para nós. Jacó é um nome próprio. Mas na hora que ele falou. Ele falou assim. Trapaceiro. Então o anjo fez para confrontá-lo. Para expor. Ó. Você trapaceou quando você nasceu. Roubando a bênção que era do seu irmão. Você trapaceou com a sua mãe. Levando a bênção da primogenitura do seu pai. Então você é um pilantra. Você é um trapaceiro. E eu quero fazer algo na sua vida. Mas você tem que ser mudado. Você tem que ter uma vida transformada. Quando ele disse Jacó. Ele disse. Eu sou um fake. Eu não sou de verdade. Eu menti. Jacó significa enganador. Manipulador. Porque o anjo perguntou isso a ele. Para confrontá-lo. Porque um pai de doze tribos de Israel. Não podia ser um trapaceiro. O homem que daria luz. Ao povo de Israel. Ao povo de Deus. Não podia ser um trapaceiro. Mas aí o Senhor agora resgata ele. O Senhor é o nosso redentor. Como acabamos de cantar com essa canção. Ele é que resgata o órfão, o pobre. Ele é o nosso salvador e libertador. Ele disse. Você lutou com Deus. Você não desistiu. Então eu vou mudar você. Você de enganador vai ser príncipe. Porque Israel significa príncipe. Então de enganador para príncipe. Essa não é a nossa história gente. Nossa vida é antes e depois de Jesus. Antes de Jesus nós éramos trevas. Agora nós somos luz. Antes nós éramos só criação. Hoje nós somos filho. Antes a gente mentia, roubava. Agora nós somos filhos amados, herdeiros do Senhor. Jesus entrou na sua vida. Mudou a sua história. Você passou de Jacó para Israel. Você passou de trapaceiro para príncipe de Deus. Então creia nisso. E viva isso para sempre. E viva o quinto e último princípio. Para que você seja curado. Escolha a transformação. Como Jacó. Escolha a cura. Isso significa que você precisa assumir que recebeu uma nova identidade. O mundo não te pertence mais. Você agora é Joe. Joe outro mundo. Isso não significa que você é melhor do que ninguém. Mas significa que você tem uma nova identidade. Você não é mais do mundo. Você está no mundo. Gênesis 32, 28 e 30. Leia comigo todos juntos. Então disse o homem. Isto é o anjo. Seu nome não será mais Jacó. Mas sim Israel. E abençoa-lhe. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Pois disse. Vi Deus face a face. Agora ele era o príncipe de Deus. Uau. De enganador a príncipe. É a nossa história. Por isso disse Jesus em Mateus 5, 6. Bem-aventurados que tem fome e sede de justiça. Pois serão satisfeitos. Você não pertence ao mundo. O mundo tem que gerar indignação, náusea e vômito. Agora você ama e sonha pela santidade de Deus. Você tem uma nova identidade. Você foi salvo e redimido para um destino profético. Você é pai para gerar filhos para a salvação. Você é empresário para abençoar os seus empresários e a sua empresa para a redenção. Você foi feito para um propósito. Você foi feito para quando partir, deixar um legado. Você não está aqui para consumir. Você está aqui para entregar. Isso aqui não é um supermercado de gente. Isso aqui não é um supermercado da fé. Isso aqui é uma família para pertencer e enviar filhos empoderados. Você vai chegar na sua empresa lá amanhã diferente. Porque você chega lá não como um fake. Você chega lá como um príncipe da herança real, de uma linhagem espiritual. Salve e redimido. Por isso você sai curado para curar. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Glória a Deus. Glória a Deus.